E agora um recado para quem tem mais de 60 anos e quer se manter atualizado. A Faculdade de Tecnologia Senai Mato Grosso está oferecendo vagas gratuitas para vários cursos de extensão. Extensão de julho desse mês, desde agora, até novembro. Sobre esse assunto, a gente volta a ver essa beleza esfuziante. Esta personalíssima repórter, perfeccionista repórter, linda repórter, Luciana Gaviria, que tem mais informações. Luciana, que cursos são esses, Luciana? Oi, Edivaldo, uma ótima oportunidade para quem já integra aí a melhor idade. Tem cursos gratuitos e outros com 50% de desconto em casos de custos de nível superior. A boa notícia é que os cursos gratuitos já começam neste sábado, tem várias opções. E a procura está bem acentuada, viu? Inclusive tem um curso de audioinformática que já não tem mais vaga, já tem até lista de espera. Mas ainda há oportunidades para outros cursos gratuitos que envolvem também cultura e também tem de redes sociais. Para que as pessoas da melhor idade possam utilizar melhor os aplicativos e também a internet. Sobre este assunto eu vou conversar com o Rubi de Oliveira, que vai explicar aqui para a gente, que ele é do Senai, sobre os cursos gratuitos primeiramente. Já começa neste sábado, quais são eles? Isso, a Faculdade de Tecnologia do Senai está oferecendo então o programa Ativa Idade, que é para oferecer para um público acima de 60 anos uma atualização tecnológica. Então nós temos cursos na área de informática, temos cursos de tecnologias digitais, que é para aprender a usar melhor um pouquinho internet, celular, aplicativos, enfim, toda essa tecnologia que envolve. Temos também a oferta de cursos na área cultural, como canto e dança, finalizando o projeto em novembro com um sarau literário para terceira idade. Esses cursos são gratuitos, acontecem aos sábados, das 8h ao meio-dia, na nossa faculdade, que fica ali na Avenida 15 de Novembro. Quem pode estar fazendo a inscrição para estes cursos? Quais são os critérios? As pessoas que estiverem acima de 60 anos podem procurar a nossa faculdade e fazer a sua inscrição. Não precisa comprovar nenhum tipo de vínculo, nem nada. É só trazer mesmo seus documentos pessoais, comprovando a idade, para estar participando. A ideia nossa é trazer para essas pessoas, além da atualização tecnológica, o resgate da autoestima, a valorização de que essas pessoas ainda podem e devem e conseguem produzir muito na nossa sociedade. Agora, tem os cursos de nível superior que estão rendendo um desconto considerável. Apenas não, são 50% de desconto. Quais cursos são esses e quem tem direito? A Faculdade de Tecnologia do Senai fornece a graduação tecnológica. E a gente acredita que pessoas acima de 50 anos de idade podem ingressar em uma nova profissão. Com isso, nós temos bolsas para todos os cursos que estão previstos no vestibular. Uma bolsa de 50% para quem tiver mais de 50 anos de idade e quiser fazer um curso ou de gestão da produção industrial, eletrotécnica industrial ou agrocomputação. As ofertas são para nossas unidades de Várzea Grande e de Rondonópolis. Para esse processo, a pessoa precisa entrar no site fatecsenamt.com.br, fazer sua inscrição, fazer sua prova por agendamento e aí sim, se ela for aprovada, ela recebe 50% de desconto do começo ao final do curso. Quando você fala nos 50% de desconto, é importante que as pessoas tenham pelo menos conhecimento do valor médio do curso, né? Para se elas têm condições. Quanto estaria hoje, né? Para quanto essa pessoa poderia estar pagando? Ela fica em torno de 280 reais o valor com o desconto, né? Então, é um valor bastante acessível para o mercado em áreas que existem empregabilidade, em áreas onde a indústria está contratando e acreditamos mesmo que as pessoas mais experientes podem e devem se reposicionar no mercado de trabalho. Obrigada pela informação. Está aí, então, gente. Uma ótima notícia, né? Para quem já integra a melhoridade, está chegando nela, né? Com cursos gratuitos e também com desconto de 50% em cursos de nível superior. Uma grande oportunidade para as pessoas possam ter mais acesso de qualidade à internet, saber manusear aplicativos. O universo hoje é digital e as pessoas que fazem parte dessa outra geração muitas vezes têm dificuldade, mas não é por isso que podem ou devem permanecer de fora desse universo. E com os cursos gratuitos a oportunidade é bastante grande, né, Edvaldo? Eu volto com você no estúdio.